A vacinação contra a Covid-19 em Rio Branco continua avançando. Pessoas a partir de 12 anos já estão sendo vacinadas, além dos idosos com 60 anos ou mais, que também já podem tomar a sua dose de reforço. Agora, se você ainda não tomou a sua primeira e segunda dose ou dose de reforço, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará, no dia 9 de outubro, um mutirão com mais de 50 pontos de vacinação contra a Covid-19. Todas as unidades de saúde, além de vários parceiros como Shopping Popular, Posto Médico do Exército no Bosque, Vila Custódio Freire, o FAC, o Uninost, Tardezinha da Estrada Dias Martins, Corpo de Bombeiros, o Nama no Via Verde Shopping, SESC, Unimeta, Dinásio do SESI, Fundacre, Colégio Meta, Estádio Arena da Floresta, Agroboi da Ceará, Mercali, Pague Pouco, Terminal Urbano, Escola Anitta Jangles e Igreja Nova Esperança, na Sobral. Fique atento às nossas redes sociais. Escolha um ponto de vacinação mais perto de você e tome a sua dose de esperança. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade.